Nós tivemos a oportunidade aqui de entrevistar o prefeito de Jaraguari, que é o Vaguinho. O Vaguinho esteve aqui, nós abordamos esse assunto com ele. E eu começo abordando contigo, prefeito. Tem um programa de iniciativa do governo federal que é criticado por muitos e elogiado por outros. A gente observa muitos PMDBistas que são o contrário. PMDBistas são aliados do governo federal em Brasília, que criticam a iniciativa. E a gente observa prefeitos de oposição que fazem elogios a essa iniciativa, com relação ao programa Mais Médico. Esse programa chegou no município de Corquinho? E qual é a sua avaliação com relação a essa iniciativa do governo federal? Veja bem, nós iniciamos uma administração em 2013 com muitas dificuldades. E principalmente na área da saúde, que isso aí é generalizada e expandida no Brasil todo. O nosso município, através de outras atitudes que foram acontecidas no passado, são quatro anos aí que tivemos muitas dificuldades e é onde refletiu demais. E é onde reflete muito é na questão saúde. E esse programa Mais Médico veio acalhar com muita tranquilidade para nós. nos ajudou muito, que esse ano de 2013, além das dificuldades que nós tivemos relativo ao passado, mas também as dificuldades que também são inerentes a todos os outros municípios pequenos, onde existe grande dificuldade, porque o custo do médico para ir para o interior, para uma cidade próxima, até Campo Grande, qual a nossa, que não é tanta dificuldade assim para o profissional, mas o preço, o custo é muito alto. E esse programa Mais Médico, nós recebemos um médico, uma médica cubana, está nos atendendo muito bem. Ela tem uma, eu creio que até por ter saído do seu país, por uma situação política diferente, é um modelo diferente, mas existe também uma grande especialidade, uma grande condição, e uma parte, eu imagino, por ela chegar num lugar novo, e pelo acolhimento também que nós recebemos dentro do município, nós estamos muito satisfeitos, está nos ajudando muito esse programa. Bom, está aí, portanto, a avaliação do prefeito Dalton de Souza, no município de Corguinho, também a avaliação do prefeito Vaguinho. Na prática, prefeito, na prática, o resultado é positivo, na prática é positivo. Nós entrevistamos aqui, por exemplo, o deputado federal Mandetta, Luiz Henrique Mandetta, e ele também fez críticas, e mais críticas, ao programa. Ele disse que a maioria dos médicos não falavam em português. A médica cubana lá fala bem português ou não? Se consegue assim? Olha, eu não sei, eu creio que nós tivemos, então, além dessa facilidade aí, nós tivemos essa felicidade, né? Que a médica, ela tem uma boa comunicação, ela tem um portunhol muito bom, então, ali, o nosso município, pelo menos nós, tivemos. Eu creio que o deputado Mandetta deve ter visto, sim, em outros locais, é nosso amigo também, o deputado Mandetta, e a hora que ele conhecer a nossa médica, que está lá, e ainda virão mais dois médicos para o município. Mais dois médicos, hein? Pois mesmo, nós seríamos contemplados com três. Agora, em março, chega mais um. E isso nos facilita e nos ajuda muito. Bom, é interessante que o prefeito está falando aqui, porque o prefeito pode falar de cátedra. Ele vive o dia a dia, né? Você sabe o que está acontecendo na prática. O importante é que, as pessoas estão gostando, o importante é que o município está tendo um retorno positivo com isso, e o que vale...